Olá pessoal, meu nome é Tede Barbosa, sou professor de matemática e neste vídeo falarei sobre o cálculo da medida do suplemento de um ano. Se você apoia essa iniciativa, clique em gostei, dê seu like, inscreva-se e deixe seu comentário. Então vamos lá à questão. A questão diz o seguinte, determine a medida do suplemento do ano de... Vamos ao item B, 68 graus e 38 minutos. Para determinar a medida do suplemento desse ângulo, precisamos fazer a seguinte operação, 180 graus menos 68 graus e 38 minutos. Veja, 180 graus podemos escrever como 179 graus mais 1 grau, onde 1 grau vale 60 minutos. Daí temos o seguinte, nessa operação com a medida de ângulos, vamos subtrair minutos com minutos, graus com graus. 60 menos 38, podemos transformar aqui uma dezena em 10 unidades, tirando uma dezena do 6, fica ainda 5 dezenas. E uma dezena corresponde a 10 unidades. 10 menos 8, 2, 5 menos 3, 2, 22 minutos. Vamos agora à subtração de 179 graus por 68 graus. Conclusão, a medida do suplemento do ângulo 68 graus e 38 minutos é 111 graus e 22 minutos. Podemos tirar a prova, somando 111 graus e 22 minutos, com esse ângulo 68 graus, 38 minutos, obteremos 180 graus. Se você gostou do vídeo e tem interesse em aula particular, meu contato segue na descrição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!